Suspensão? É, estou no lugar certo. Quantas regras! Melhor começar a fazer o trabalho aqui. Eles só podem estar de brincadeira. O que eles pensam que são? Isso vai levar a vida toda! Ai meu Deus, ela parece destruída! Ela deve estar aqui há uma eternidade. Ai meu Deus, olha só a mão dela! Eu não quero isso pra mim. Tem que haver um jeito de sair dessa. Espera, quem é aquele? Aquele é outro aluno? Ele está se virando. Me ajudem! Ele está velho! Um esqueleto! Isso é um pesadelo! Preciso começar antes que fique velho e ouvir um monte de ossos. Espera um segundo. Tive uma ideia! Primeiro preciso de algumas canetas. Agora um pouco de fita. É melhor escolher uma bem bonita. Enrole as canetas com a fita em dois pontos. Vamos testar! Isso desenha três linhas por vez! Eu sou mais gênio! Agora estou pronta pra começar. Vou escrever três frases por vez. Está funcionando perfeitamente! Duas palavras prontas! Veja que rápido está indo! E pronto! Toma a suspensão! Vou errar o fora! Isso não é justo! Isso não é justo! Ok, pessoal! A prova começa agora! Eu consigo fazer esse teste! A prova já está distraída! Hora dar minha arma secreta! Eu viro minha borracha e aqui está a resposta! Ava? Eu não posso confiar em você! Entregue! Você nem pra colar direito! E entregue o resto também! Tá legal! Aqui está! Estojo! Livro de aula! Fita! Caneta! Não pense que não estou vendo seu telefone! E entregue também! Mas veja! Está sem bateria! Bom! Está bem, então! Ah, telefone! Por que você me traiu? Espere um pouco! Acho que estou tendo uma ideia! Sim! Isso vai ser ótimo! Vou precisar do meu telefone e de uma foto dele! Recorto a parte que é da câmera e coloco ali meu papel de cola! A cola vai ter que ser bem pequena para funcionar! Mas posso dobrar no meio também! Só um pontinho de cola na parte de trás do papel! E a figura das lentes das câmeras vai bem em cima! Só tenho que cuidar para que fique no lugar certo! Perfeito! O meu papelzinho de cola está escondido! Estou pronta para a prova! Escondido, mas bem à vista! Nosso segredinho! Espero até que a professora não esteja olhando! E aqui está a minha cola! Essa prova será moleza! Primeira questão feita! Uau! Está funcionando super bem! E pronto! Só vou fechar aqui! Já fiz! Terminei a prova! Hum... Vamos ver se você foi mal! Opa! Essa está certa! É a segunda questão também! Na verdade... Estão todas corretas! Você gabaritou! Você não colou, né? Ah não! A bateria do meu telefone acabou! Lembra? Dá para acreditar que já é sexta? Quem será? É o Jake! Ele está me chamando para sair! Que maravilha, Annie! O que será que eu vou vestir? Como essa espinha foi parar aqui? Não posso deixar o Jake me ver assim! Tomara que ele entenda! Não cancele, Annie! Hã? Não precisa! De jeito nenhum! Vou te ensinar um truquezinho! Parece mágica! Borrife um pouco de spray capilar em um pincel. Depois passe o pincel em um pouco de base. Pronta? Vamos lá! É só fazer isso que você terá lindas sardas! E elas ficarão bem espalhadas e não sairão facilmente. Assim, nem dá para anotar a espinha! Não acredito! Nem dá para ver ela mais! Obrigada! De nada! Deve ser o Jake! Eu não quero mais cancelar! Maldita mania de responder sem pensar! Mas tudo bem! Tô linda! Tomara que eu tenha trazido os lápis certos! Odeio minha vida! Odeio! Que cara é essa, Madison? O que aconteceu? Veja só isso! Ele terminou comigo! É por isso que você tá chorando! Acho melhor dar uma olhadinha na sua maquiagem! Ela tá um pouquinhozinho borrada! Tô horrível! Você só está tendo um dia ruim! Queria poder ajudar! Meus discos de algodão! Quer um? São todos seus, amiga! Use eles para tirar a maquiagem! Vou tentar! É só passar nos olhos? Um em cada, né? E assim não vou mais parecer um guaxinim! Que monte de maquiagem! Vamos ver como meus olhos estão agora! Bem melhor, hein? Quer saber o meu segredo? Tá vendo este envelope plástico para fichário? Use uma tesoura para cortá-lo ao meio! Depois, abra ele assim! Distribua os discos de algodão de forma igual, assim! Então, borrife um pouco de demaquilante em cada um dos discos! Aí, é só cobri-los de novo! Pegue um pedaço de papel manteiga, dobra ao meio e coloque a tira de plástico dentro! Depois é só usar uma chapinha para selar o plástico através do papel manteiga! Último passo! Tire o papel e pronto! Tudo fechadinho! Discos demaquilantes portáteis! Que legal! Você salvou o meu dia! Certamente precisarei usar isso de novo mais tarde! Ah, a senhorita Applebee é severa demais! Será que ela vai ver meu chocolate? O que você está aprontando aí, Brian? Vamos focar na tarefa! Tá legal! Brian! Pare! Cara, ela vê tudo! Finalmente, ela se distraiu! Acho que já posso pegar minha dose de açúcar! Só mais um pouquinho... E... Droga! Você se acha muito espertinho, né, jovem? Desisto! Vou morrer de fome! A menos que... Tá vendo esse papel quadriculado aqui? Use uma régua para cortar um bom pedaço das folhas do caderno! Depois tire a ponta cortada! Aplique cola quente nas bordas! Então, prenda as folhas com uma tira de papel! Faça isso nos três lados! Em seguida, aplique mais algumas gotas de cola! E coloque um pedaço de papel em cima! Agora, é só enfiar uma bandeja de papel com balas lá dentro! A barra tá limpa! Quando a hora certa chegar... Pegue algumas balas! Estou apenas abrindo meu caderno, professora! Por que é que não pensei nisso antes? Ainda não! Tchau! 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 Tchau!